É Romance Musical Os lindos olhos que vi Eram meigos tão ternos E por eles quase morri Eram meigos tão ternos E por eles quase morri Pretos, pretos não eram Não tinham da noite a cor Pois em todas as tardes Me lembra um grande amor Pois em todas as tardes Me lembra um grande amor Azuis também não eram Não tinham da noite a cor